No Centro de Artes Marciais de Gaspar, o treino da semana foi com orgulho e a medalha no peito. Isso porque sete alunos de jiu-jitsu treinados pelo professor Douglas se saíram bem na luta olímpica nos Jogos Escolares de Santa Catarina, em Criciúma. Uma conquista inesperada, já que a rotina de treinamento iniciou há poucos meses. A gente iniciou esse projeto esse ano, então se trata de todos os alunos novos que iniciaram esse trabalho junto aqui com a gente há menos de três meses. Mas fizemos uma boa apresentação, foi uma ótima apresentação. Eu acho que o fator determinante ali mesmo foi a pressão do primeiro evento deles porque até me surpreendi com o nível técnico deles. As aulas fazem parte do projeto de iniciação esportiva da FEMEL de Gaspar e atendem crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Para ampliar as possibilidades de inclusão no esporte, as práticas também acontecem no Residencial Milano, onde Itamara treina há cinco meses com o professor Carlos Vitor. Ela conquistou a classificação de forma direta e vai poder competir nos Jogos da Juventude, evento previsto para acontecer em setembro em Sergipe. Estou bastante feliz. Estou se preparando para a próxima competição em Aracajuda. Quem também vai disputar com os melhores do país é Alison, de 13 anos, que se destacou vencendo as lutas que disputou no GESC e alcançou o primeiro lugar em sua categoria na competição. A luta foi difícil. Deu nervoso para poder lutar, ganhar. Quem é que vai ficar em primeiro ganhou a medalha e foi bacana. Os caras lá já sabiam lutar melhor do que eu e eu falei, vou dar o meu melhor aqui para poder ganhar a primeira medalha. Eu falei, ganhei e vou ter que ser na última, ter que ser na fé para poder ganhar em primeiro lugar. De forma voluntária, Ricardo apoia Douglas nas aulas que acontecem no Centro de Lutas Marciais. Sobre os olhares da família, a Ariane descreveu a experiência vivida nos últimos meses. Estou gostando bastante. Aqui eu treino bem reforçado. Eu faço quatro aulas por semana, que é de tarde, e eu faço também com o professor. Aí, quatro aulas, mais cinco, que vai dar, que eu vou querer ir sexta-feira também. Estou gostando bastante, o professor ensina várias coisas no mesmo dia e é bom que a gente vai treinando ao longo do mês. Já o professor Douglas demonstra nas palavras a satisfação em dar aula aos jovens. Hoje cheguei aqui, todo mundo feliz da vida, com a medalhinha, até dormiram com a medalha, né? Então, isso é gratificante para a gente. E faz um convite para aqueles que também pretendem participar. Eu vejo a vontade deles de participar, mas alguma coisa, sei lá, impede. Mas peço para eles, o recado que eu dou, percam esse medo. Entrem, venham, participem do projeto, que vocês vão ter uma ideia totalmente diferente do que é luta. A gente trata aqui a luta como um esporte, né? Não associa de forma alguma briga, né? A violência, e sim um esporte que vai te dar oportunidade para o resto da tua vida. A gente trata aqui a luta como um esporte que vai te dar oportunidade para o resto da tua vida. A gente trata aqui a luta como um esporte que vai te dar oportunidade para o resto da tua vida. A gente trata aqui a luta como um esporte que vai te dar oportunidade para o resto da tua vida. A gente trata aqui a luta como um esporte que vai te dar oportunidade para o resto da tua vida. A gente trata aqui a luta como um esporte que vai te dar oportunidade para o resto da tua vida.